Olá pessoal, boa sexta-feira para nós. Vou começar nosso papo de finanças já questionando. É impressão minha ou está rolando uma febre de investir em criptomoedas? Sim, eu sei que faz tempo que elas estão no mercado, mas estão cada vez mais acessíveis e que parece que todo mundo está embarcando na ideia. Mas o resultado nem sempre é positivo. Tem bastante coração partido por aí também. Você está sentindo isso entre seus amigos, Maju? Oi pessoal, oi Nina, eu concordo com você. Tem muita gente apaixonada por cripto. Antes eu só via famoso investindo, mas eu estou sentindo que está bem mais perto da minha realidade. Eu tenho amigos que compram e ficam horas discutindo sobre cripto se você deixar. Vai ser um bom tema para debater. Vale a pena ou não embarcar nessa? Se você quer saber a resposta, continua com a gente e aproveita para se inscrever no canal da Inteligência Financeira e ficar por dentro de todas as notícias do mercado, inclusive das criptomoedas. Para provar que a gente está certa quando nota que as criptomoedas estão se popularizando, queria dividir que o Google contratou na semana passada um novo executivo para investir no setor de cripto. O Neymar bombou nas redes sociais comprando NFTs. E falando em futebol, aqui no Brasil tem criptomoedas em campo. A patrocinadora master da temporada do Campeonato Paulista de Futebol será uma provedora global de infraestrutura para negociar criptomoedas. Dá para crer? O assunto está pipocando em todo lugar. Mas antes de debater se a gente abraça ou não a moda, Nina, você pode explicar o que é uma criptomoeda? Com todo prazer. A forma mais simples de explicar as criptomoedas é dizendo que são moedas digitais. Elas literalmente só existem na internet e na sua carteira virtual, a InWallet. As criptos nasceram depois da crise econômica de 2008, do mercado norte-americano. Mas se você quiser visualizar uma criptomoeda, pensa que são ativos como ações ou títulos do tesouro direto. Você não segura a ação em mãos, mas vê pelo aplicativo da corretora como está a cotação durante o dia. O que acontece com a cripto, que é diferente dos investimentos que estamos mais acostumados, é que o mercado não é regulado. Você faz a troca sem precisar necessariamente de uma instituição financeira envolvida. Não existe um banco central ou órgão de governo que fiscalize as operações, o que acaba dividindo opiniões. Alguns falam que facilita o uso para atividades ilegais, aumenta a volatilidade e a vulnerabilidade. Outros amam a portabilidade e resistência à inflação. Mas o consenso é que é um investimento de alto risco. É, são os dois lados da mesma moeda. A minha humilde opinião é que é um mercado super novo, arriscado, mas que traz essa promessa de um ganho grande e rápido, que seduz demais. Quem não quer duplicar o dinheiro investido em meses? Mas nunca é tão simples assim, né? Fico dividida. Quando os meus amigos começam a falar sobre, eu sinto que é muito promissor, dou uma inclinada, mas tenho receio porque vejo a alta volatilidade, as histórias de golpe. E aí acabo na dúvida eterna se eu sou a besta que não tá aproveitando o bonde da riqueza, ou se eu sou apenas precavida e essa aventura não é pra mim. Eu tô muito maluca, Nina? Olha, Maju, você tem seu ponto sim. Elas são novas se a gente for comparar com outros ativos. Então, causam estranhamento mesmo. E como tudo na hora de escolher os investimentos, depende do seu perfil de pessoa que investe. Uma certeza quando a gente fala de criptomoedas é que são voláteis. Então, talvez sejam para pessoas que aceitam mais riscos, mais arrojadas. As flutuações de valor das cripto costumam ser violentas, tanto para cima quanto para baixo. É que sem uma entidade reguladora, o preço é ligado à oferta e demanda, às reações às notícias econômicas e às especulações do mercado. Fora o processo para efetivar as transações, chamado de mineração, que é complicado, caro e gasta muita energia. Para você ter uma ideia, só das moedas digitais terem maior aceitação entre as pessoas, já rola a valorização das cotações. Mas pode ir da euforia ao pânico. Em novembro do ano passado, a Bitcoin fez história ao bater 69 mil dólares. Todo mundo ficou animado. Mas cerca de um mês depois, já teve queda de 30%. Pensa nisso, Maju. Será que eu aguento a emoção? Porque desde o começo da pandemia, a Bolsa tem sido uma loucura, né? Às vezes foi a minha preparação para encarar criptomoedas. Tem só que ir com a cabeça de que pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Os especialistas em investimentos recomendam que você invista no máximo 5% do que você tem em criptos. Então, talvez interessante seja se aventurar nas moedas digitais com valor mais baixo. Não colocar o dinheiro que vai tentar comprar uma casa, mais mil reais para testar, acompanhar aos poucos, entender como funcionam as altas e baixas, manter o fôlego porque é alto risco, não desesperar com a primeira queda ou primeiro ganho, focar no longo prazo e estudar o sobe e desce. É isso, Maju. Vai tateando para conhecer o terreno. Eu invisto em criptomoedas e tenho uma boa relação com elas. Iniciei no mundo das criptos com muita animação, ao ver a grande valorização das bitcoins nos últimos anos. Atualmente, tenho me dedicado aos estudos sobre como investir e lucrar no metaverso, onde as criptos já são uma realidade. Mas confesso que mesmo tendo propensão a correr riscos, é um desafio ter estômago para a volatilidade e o grau de incerteza desse mercado. Costumo focar no que posso minimamente controlar. Como fazer isso? Busco fundos ETFs que possuem diversidade de criptos e ainda corretoras de renome na gestão. Ter confiança na empresa gestora da cripto é a chave, pois o que mais vemos no mercado são golpes facilitados pelo excesso de confiança em empresas que prometem grandes ganhos com garantia a partir das moedas digitais. Corra que é golpe! Uma boa notícia! No final de 2021, deputados aprovaram um projeto de lei que regulamenta as criptomoedas no Brasil. O PL 2303-15 criará um órgão fiscalizador, a ser apontado pelo Poder Executivo, que será responsável por autorizar e controlar o funcionamento das corretoras de criptoativos. Além disso, o texto aprovado acrescenta no Código Penal um novo tipo de estelionato, atribuindo reclusão de 4 a 8 anos e multa para quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio por meios fraudulentos. O PL 2303-15 também cria diretrizes para o mercado cripto, que deverá ser baseado em boas práticas de governança e é abordagem baseada em riscos, segurança da informação e proteção de dados pessoais, entre outros benefícios. A tentativa é de proteger principalmente investidores iniciantes, para não caírem em pirâmides financeiras. O PL agora segue para a votação no Senado. Fiquemos atentos às cenas dos próximos capítulos. E foi assim, Maju, que iniciei e tenho realizado minha jornada junto às moedas digitais, me informando e analisando sempre. Sabendo que você tem criptos, eu já me sinto um pouco mais confiante, Nina. Porque uma coisa também que me assombra é só saber que quem se deu bem com as moedas foi o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, dono da Tesla, companhia de carros. Ele pode perder muito dinheiro e ficar tranquilo esperando a próxima alta. Eu não posso, eu tenho um treco do coração. Fora aquele boato de pump and dump, que a gente pode traduzir para algo como inflar e largar, que é quando um investidor age para valorizar um ativo digital em benefício próprio por meio de boatos. O Elon Musk já tweetou sobre a Dogecoin e a moeda valorizou na hora. E ele, que já tinha ativos, ganhou a chance de vender na alta. Ele foi alvo de investigações de manipulação no mercado de ações americano por causa desses posts. Mas ele sempre negou as acusações. É um território bem maluco, né? Então, Maju, por isso que eu bato na tecla de que você precisa escolher muito bem quem vai gerenciar os seus investimentos. Tem que ficar esperto, tem muito golpe por aí. Teve notícia do faraó do Bitcoin, que fez um golpe em esquema de pirâmide disfarçada de aplicação em criptomoedas e movimentou cerca de 38 bilhões em seis anos de operação. Também teve corretora que fechou mais de 6 mil contratos com investidores, faturando coisa de 700 milhões de reais, ao prometer lucro com bitcoins e depois sumiu. Deixou o povo, ó, sem nada. Teve até um cidadão em Minas Gerais que prometeu investir em bitcoins para a noiva e para o irmão. E foi morar na Europa com o dinheiro deles. O cara fez isso com a própria família, gente. Estou falando que a gente tem que estudar muito bem onde coloca o nosso dinheiro. Fique sempre desconfiado. Estude a proposta, o modelo de investimento. Veja se a corretora é sólida e faça a sua lição de casa. Estando atento com a plataforma que você vai escolher para investir em criptos e colocando aportes que respeitem a sua aceitação a risco, investir em criptomoedas pode ser uma experiência válida. Nem que seja para acompanhar e descobrir que não é a sua cara mesmo e voltar para a sua renda fixa querida. Perfeito, Nina. Meu resumão é que, de fato, há uma febre da cripto. E tá tudo bem entrar se quiser, mas vai com calma. Super obrigada pelas dicas e ajuda, Nina. Na semana que vem a gente volta com mais informações para vocês desvendarem o mercado com a gente. Um beijo! Perfeito, Maju. E escolhendo também qual moeda você quer, né? Porque existem milhares de criptos e elas não param de nascer. Inclusive, é possível investir em várias criptomoedas de uma só vez, via fundos e ETFs, como eu falei anteriormente, por corretores comuns. Pode ser uma alternativa mais simples e segura de diversificar nas moedas digitais. Então, estuda a solidez das que você for investir e boa sorte nessa descoberta. Contem pra gente aqui nos comentários quais são os planos de vocês. Na semana que vem a gente volta. Um beijo, Maju. Um beijo, pessoal.